Bom, galera, espero todos vocês aqui nos nossos três jogos pela segunda fase do Grand Prix, aqui em São Bernardo. A gente espera o ginásio lotado, muita energia, muita vibração boa para que a gente consiga dar continuidade nesse campeonato com o pé direito, tá bom? Beijão, espero vocês aqui.